Olá, para você que acompanha a TV Assembleia, falamos de Santa Maria, direto do Centro de Referência de Economia Solidária Dom Ivo Lorcheister, onde aqui dentro de instantes ocorrerá a cerimônia de outorga da medalha do mérito farroupilha à irmã Lourdes Dill. A religiosa integra a Congregação das Filhas do Amor Divino e há mais de 35 anos em Santa Maria, tornou-se uma referência na defesa da economia solidária e no trabalho de inclusão social da população mais vulnerável. Ela também é fundadora do projeto Esperança com Esperança, junto com Dom Ivo Lorcheister. A entrega da medalha do mérito farroupilha à irmã Lourdes Dill foi uma proposição do deputado Valdeci Oliveira, presidente da Assembleia Legislativa. A medalha do mérito farroupilha é a mais alta condecoração do Parlamento gaúcho. A solenidade ocorre juntamente com a comemoração dos 30 anos do Feirão Colonial e do lançamento da 28ª Feicope, a Feira da Economia Solidária, que ocorre de 15 a 17 de julho aqui em Santa Maria. Vamos acompanhar o evento. Senhoras e senhores, bom dia. Na presença do senhor presidente da Assembleia Legislativa, deputado Valdeci Oliveira, proponente desta homenagem, damos início à cerimônia de outorga da medalha do mérito farroupilha, a senhora irmã Lourdes Maria Staldi Dill, integrando a programação da comemoração dos 30 anos do Feirão Colonial. Registramos e agradecemos a presença das seguintes autoridades, presentes e convidados. Senhora irmã Lourdes Maria Staldi Dill, homenageada com a medalha do mérito farroupilha. Senhor prefeito municipal de Santa Maria, Jorge Poçobon, neste ato representado pelo senhor chefe de gabinete, Alexandre Lima. Senhor presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Santa Maria, vereador Valdir Oliveira, ao saudá-lo, cumprimentamos as senhoras e senhores vereadores presentes a este ato. Senhor padre Vanderlei Carnin, neste ato representando o senhor arcebispo metropolitano de Santa Maria, Dom Leomar Bristolini. Ao saudá-lo, cumprimentamos a todas as senhoras e senhores integrantes do clero Santa Maria. Senhor padre Gerson Gonçalves, coordenador das pastorais sociais. Senhor padre Cristiano Quatrim, reitor do Santuário da Medianeira. Senhor Diácono Ricardo Rossato, chanceler da Arqueodiocese. Senhores deputados federais, Paulo Pimenta e Elvino Bongás. Senhor ex-deputado estadual constituinte, Silvino Reque. Senhor ex-deputado Frei Sérgio. Senhor representante da Universidade Federal de Santa Maria, professora Gisele Guimarães. Ao saudá-la, cumprimentamos a todo o corpo docente e discente desta universidade. Senhora reitora da Universidade Franciscana, irmã Irani Rúpulo. Senhora representante do Instituto Federal Farroupilha de Santa Maria, professora Ângela Marinho. Senhora presidente do Conceia de Santa Maria, Cláudia Machado. Senhor coordenador do projeto Esperança com a Esperança, José Carlos Perancone. Ao saudá-lo, cumprimentamos a todo o colegiado engajado neste projeto. Senhora representante do Comitê de Defesa da Economia Solidária, Maria Rita P. Dutra. Senhor Dani, presidente do Banco de Alimentos. Senhora representante da Comunidade de Nova Santa Maria, Congregação Filhas do Amor Divino, irmã Liane Berres. Senhora representante do Provencilhado Cristo Rei, irmã Anitta Pou. Ao saudá-la, cumprimentamos a todos os integrantes desta comunidade. Senhora representante do projeto Esperança com a Esperança e do Feirão Colonial e Grupos Organizados, Rosiele Ludigui. Senhor presidente da UAC de Santa Maria, Rogério Rosado. Senhora articuladora da Cáritas de Santa Maria, Begair Flores. Senhora representante da Rede Solidária e Feminista, Evelize Souza. Uma saudação muito especial às senhoras e senhores integrantes do clero de Santa Maria. Senhor Leandro Gil Fim, sobrinho da nossa homenageada. Amigas e amigos da irmã Lourdes Gil. Senhoras e senhores da imprensa, senhoras e senhores. Convidamos a presidente do Conceia, senhora Cláudia Machado, para a contextualização do evento. Bom dia a todos e todas. O Feirão Colonial faz parte das atividades do projeto Esperança com a Esperança da Arquidiocese de Santa Maria. Foi criado em 1º de abril de 1992, com a participação efetiva e comprometida dos grupos rurais e urbanos, associados ao projeto Esperança com a Esperança e da rede Esperança. participam os consumidores que têm consciência do consumo de produtos saudáveis, de qualidade, para a defesa da vida e saúde, dos grupos organizados da região central do Rio Grande do Sul, do território da cidadania. A gestão do Feirão Colonial é feita de forma colegiada, participativa, interativa e autogestionária, entre a equipe do projeto Esperança com a Esperança e os grupos associados, nos diversos segmentos de atuação do mesmo. É a economia solidária e a agricultura familiar camponesa que se fortalece na região central do Rio Grande do Sul, que gera trabalho, renda e desenvolvimento regional na visão do pensar global e agir local, com o esforço de oferecer alimentos saudáveis e no cuidado da vida e saúde das pessoas e do planeta Terra. Os feirões coloniais realizam-se há 30 anos, a cada sábado, no Centro de Referência de Economia Solidária, Dom Ivo, a Rua Heitor Campos, sem números, Fundos do Santuário Basílico, Basílica da Medianeira e ao lado da Escola Estadual Irmão José Otão, de Santa Maria, Rio Grande do Sul, cujo espaço foi construído para finalidade com recursos de apoio de entidades e recursos governamentais, de políticas públicas e com apoio significativo da miséria Alemanha, da Cáritas Brasileira, da Cáritas do Rio Grande do Sul, do Advent e da Conferência Episcopal Italiana e com emendas parlamentares de vários ministérios. O Feirão Colonial conta hoje com centenas de grupos participando de agricultores, familiares, artesãos, agroindústrias familiares, plantas ornamentais, entre outras atividades. Até o momento, foram realizadas 1.750 edições do Feirão Colonial, de forma ininterrupta, nos 30 anos de história. Agradecemos todos e todas os empreendimentos, agricultores, familiares, artesãos, parceiros, apoiadores, poder público, universidade, escola, irmão José Otão e, de modo muito especial, a Arquidiocese de Santa Maria, bem como ao Santuário Basílico da Medianeira, pelo seu empenho, dedicação, estando sobre o território de Nossa Senhora Medianeira e de todas as graças. Vida longa para o Feirão Colonial e toda a belíssima história. E, assim, devolvo os trabalhos para a minha colega Ronice. Convidamos a Senhora Jacira para compor o nosso palco. Registramos também as presenças da Senhora representante regional, gerente regional da EMATER, Simone, e a Senhora representante da sessão sindical dos docentes da Universidade Federal de Santa Maria, Miriam Mariam Moro. A Medalha do Mérito Farroupilha foi instituída pela Resolução de Mesa nº 937, de setembro de 2009, com a finalidade de homenagear cidadãos brasileiros ou estrangeiros que, por motivos relevantes, tenham se tornado merecedores do reconhecimento da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Os nomes propostos como agraciados pelos senhores deputados são submetidos à aprovação da mesa diretora da Casa. A Medalha do Mérito Farroupilha constitui a maior homenagem que o Parlamento gaúcho pode conceder a um cidadão. Leitura Currículo, Irmã Lourdes Maria Staud-Dil. É natural de São Paulo das Missões, membro da Congregação das Filhas do Amor Divino, Agente Cáritas desde 1987. Educadora Popular do Cooperativismo, Economia Solidária, Agente Cáritas e das Pastorais Sociais e Movimentos Sociais. Cursou licenciatura plena em Economia Doméstica com especialização em Extensão Urbana e Rural na Universidade de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul. Especializada em Organização Popular, Movimentos Sociais e Democracia Participativa pela Universidade de Minas Gerais, Belo Horizonte. Atua há 35 anos junto com uma equipe colegiada e grupos associados no projeto Esperança, Coesperança, Rede Esperança, Economia Solidária, Cooperativismo e Agricultura Familiar na Arco-Diocese de Santa Maria. Participou de vários conselhos, entre os quais o Conselho do Rio Grande do Sul e o Conselho de Santa Maria. Conselhão do Governo Tarso Genro, Conselho da Cáritas Rio Grande do Sul, foi vice-presidente da Cáritas Brasileira, entre outros. Recebeu várias premiações em diferentes níveis, como Prêmio da Comenda Isabel Piacentim, destaque em Defesa dos Direitos da Mulher, da Câmara Municipal de Vereadores de Santa Maria. Prêmio Mulher Cidadã, Profissionalização e Emprego da Mulher, na Assembleia Legislativa. Título de Cidadã Honorária, da Câmara Municipal de Vereadores de São Paulo das Missões. Troféu Mulher Cidadã, Troféu pela Categoria Profissionalização e Geração de Trabalho e Renda da Mulher, Assembleia Legislativa, em 2014. Prêmio Mieta Santiago, Câmara dos Deputados de Brasília, Distrito Federal, em 2018. Prêmio Mulher Transformadora 2020, pelo empenho e dedicação no serviço à sociedade, concedido pelo COFECOM, Conselho Federal de Economia. Destaque Comunidade Externa, premiação pela Universidade Federal de Santa Maria, em 2021. Por seu reconhecido trabalho e dedicação em causas públicas e trajetória no campo social, a irmã Lourdes Maria Stout Dill, recebe no dia de hoje a Honraria Máxima do Parlamento Gaúcho, a Medalha do Mérito Farroupilha. Neste momento, convidamos o Sr. Presidente da Assembleia Legislativa, Deputado Valdeci Oliveira, juntamente com os demais deputados, o deputado Valdeci proponente desta homenagem a proceder à outorga da Medalha do Mérito Farroupilha, a Senhora Irmã Lourdes Maria Stout Dill. Aplausos Solicitamos que retornem aos seus lugares, por gentileza. Para uso da palavra, neste momento, o Sr. Deputado Valdeci Oliveira. Aplausos O pessoal queria, em primeiro lugar, dar um bom dia a todos e todas. Saudar aqui, então, a companheira, amiga, guerreira, militante, Irmã Lourdes Dill, e seus familiares, seus amigos. Saudar aqui, neste ato, representando o Prefeito de Santa Maria, o Chefe de Gabinete, Alexandre Lima. Saudar o companheiro Valdir Oliveira, Presidente da Câmara de Vereadores de Santa Maria, em nome dele, os demais vereadores e suplentes aqui presentes. Padre Vanderlei, que aqui representa o Bispo da Cidade, em seu nome saudar também todos os demais padres e religiosos aqui presentes nesse ato. Quero aqui saudar meus amigos, Euvindo Bongás, Paulo Pimenta, Silvino Rec, Frei Sérgio, em nome dos senhores e senhoras, todos os demais lideranças políticas. Quero aqui fazer uma saudação especial a todos os militantes e lutadores dessa causa, das universidades, em nome da Gisele. Saudar todas as universidades e parceiros nesse trabalho. Irmã Irani, em seu nome, quero também saudar a todas as demais instituições presentes nesse evento. Senhoras, senhores, Carlos Peranzoni, Cupeiro Zeca, em teu nome, em nome da Cláudia. Saudar todos os lutadores e construtores desse projeto de muitos anos. Enfim, a todos já nominados, a todas as autoridades já nominadas, amigos e amigos da Irmã Lourdes Gil, senhoras e senhores participantes das iniciativas, senhoras e senhores da imprensa. Você sabe que eu, desde ontem ou até antes, eu venho tentando pensar o que eu vou falar aqui. Porque eu já estou calejado da luta, mas é um momento muito difícil para quem acompanha esse trabalho há mais de 30 anos, para quem acredita nesse trabalho há 30 anos, e para quem, com tantas mãos aqui, construíram essa história, que é uma referência para Santa Maria, para a região, para o Estado, para o Brasil e para o mundo. E eu vinha pensando, e hoje, Irmã Lourdes, eu me acordei às 4 da manhã e fiquei imaginando como que eu conseguiria aqui falar sem me emocionar. É muito difícil. primeiro porque tem toda uma história de luta, mas aqui tem uma história que eu aprendi ao longo da minha caminhada. Desde quando ainda menino, na catequese, depois na pastoral, depois na SEBES, eu sempre aprendi de que nós precisamos estar do lado dos que mais precisam, de que nós precisamos lutar por aqueles que mais estão necessitados e excluídos desse processo injusto da sociedade que nós vivemos. De que nós devemos sempre estar ao lado daqueles que são os que são os lascados da sociedade na visão dessa sociedade capitalista, excludente e neoliberal. Eu aprendi, ou tentei aprender em muitos momentos, de que o evangelho verdadeiro de Cristo nos diz que nós precisamos apoiar os que incluem e não podemos apoiar os que excluem. Irmã Lourdes é uma daquelas que inclui em todos os momentos, inclui em todas as visões, inclui todos e todas independente da questão política, da questão ideológica, da questão de opção social, da opção sexual, se é preto, branco, negro, amarelo, índio. Ela sempre defendeu. Os idosos, as mulheres, os jovens, sempre foi um processo de inclusão. Esta mulher, que hoje, com 70 anos de idade, doou a sua vida para esse projeto. Essa mulher que, com 35 anos de dedicação a esta cidade, a esse projeto, a essa ideia, na minha avaliação, é muito pequeno a homenagem que nós estamos fazendo. Esta humilde medalha, que é a maior honraria do Parlamento Gaúcho, é extremamente pequeno pelo tamanho e a grandiosidade do que representa o coração dessa mulher. Um outro dia, eu falado com alguns da minha assessoria, que às vezes a gente não compreende muitas coisas que acontecem. A gente luta muito contra o preconceito, a gente luta muito contra os opressores, a gente luta muito contra essa sociedade que nós temos hoje aí, que é terrivelmente contrário a tudo que nós estamos pensando e defendemos. E eu achava, durante a vida que eu vivi, naquilo que eu acreditei e acredito enquanto igreja, de que nós precisávamos também praticar no dia a dia da nossa missão, aquilo que nós aprendemos lá na catequese, lá na SEBES, lá, né, nas várias versículos e vários outros importantes textos que a igreja nos ensinou. Eu não sei se esta ação que nós estamos aqui vendo da ida da Irmã Lourdes com 70 anos de idade, com 35 anos dedicado a uma causa, a uma ideia que ela vai sair, mas a ideia é se continuar se espraiando pelo mundo afora, se ela não contradiz um pouco daquilo que eu aprendi no Evangelho. Ou eu faltei aquelas aulas que eram diferentes. Porque eu não consigo compreender, não consigo ainda, ninguém me explicou com a razão que eu pudesse interpretar de que esta atitude é meramente uma atitude normal dentro da igreja católica desse país que eu conheço. Eu quero dizer isso com muita honestidade. E se eu não falar isso aqui eu não ficaria bem comigo. porque eu acho que é normal em qualquer espaço da sociedade que as pessoas tenham as suas oportunidades, produzem coletivamente os seus projetos e que em algum momento é claro elas também têm outro destino. Eles também têm que sair para outros campos, para outras aldeias fazer a sua prática do dia a dia. Mas eu não sei se é justo uma lutadora, uma mulher que com toda a garra e com todas as dificuldades enfrentadas nos últimos tempos, com 70 anos de idade, apesar de estar extremamente rigorosamente firme, eu não sei se é justo perante o evangelho que eu acredito de mandar ela lá para os fundos do Maranhão nada contra a região que ela vai. Porque se tem que mudar por razões que eu não sei quais, por que não deixar mais próximo da nossa aldeia? Por que não deixar mais próximo da nossa região? Por que não deixar mais próximo da sua família? Por que não deixar mais próximo da sua história? Por que não deixar mais próximo da sua gente? Eu não tinha como sair daqui sem deixar essas interrogações. Eu não tenho resposta para elas. Mas eu creio e acredito e rogo que algum dia tenha resposta. E se não tiver resposta por esse espaço que nós vivemos, que aqueles que nos guiam além desta vida nos dê as respostas ou pelo menos a ponte na consciência de porventura alguém optou por um equívoco nesse momento que é contraditório a tudo que nós pregamos enquanto evangelho da libertação. eu queria dizer, irmã Lourdes, que eu tenho muito orgulho de ter convivido com a senhora, com as suas ideias, com o seu projeto, com o seu povo, que é o povo de Deus. Eu tenho muito orgulho de aqui nesse espaço ter começado há mais de 30 anos acompanhar esse projeto que muitos não acreditavam, que muitos inclusive questionavam e até muitas vezes criticavam Dom Ivo nessa primeira ideia e eu lembro como nunca a primeira atividade que a gente fez ali na frente apenas uma peça um dia de chuva e que o Antônio Gringo e a Regina queriam animar aquela pequena atividade que não tinha espaço dentro e eu fiquei segurando o guarda-chuva para o Antônio Gringo tocar o seu violão para animar aquela primeira mensagem de que essa cidade estava começando algo novo de inclusão de solidariedade e que aqui esses vários espaços eram espaços de inclusão social daqueles que não tem voz e não tem vez eu me orgulho irmã Lourdes de poder ter caminhado com a senhora em vários momentos eu me orgulho irmã Lourdes de ter sido prefeito 8 anos de Santa Maria e ter 100% de compromisso com essa causa e essa para mim é uma das grandes questões que me marca e me orgulho me orgulho sim hoje de poder estar com o presidente da Assembleia não apenas para ter decorativo ou passar para a história mas estar na Assembleia Legislativa fazendo uma outra uma outra realidade a primeira dela que pode ser simbólica o Silvino foi sério sabe que eu vou falar lá na Assembleia 2017 por iniciativa do companheiro Edegar Preto nós colocamos na entrada da porta da Assembleia como símbolo de compromisso a feira da agricultura familiar todas as quartas-feiras logo depois que o Edegar saiu por razões que eu não aqui não vou levar não vou falar retirar uma feira dali e colocar escondido lá no fundo da Assembleia a primeira atitude minha com o presidente da casa foi trazer de volta o cartão postal de compromisso com a agricultura familiar de novo para a porta da Assembleia porque lá é o parlamento do povo lá é o parlamento do povo e ao mesmo tempo abrir a Assembleia Legislativa para o povo ter acesso livre de todos aqueles que quiserem acessar a casa do povo que é o parlamento aonde a representação é importante mas não representa a presença real de todos aqueles que tem o direito de entrar dentro daquela casa fiz isso inclusive nessa última semana por várias razões de toda uma relação absoluta uma luta absolutamente justa dos servidores desse estado e de tantas outras categorias com muitas manifestações em Porto Alegre o governo estava com medo de que na posse do delegado Ranolfo haveria um grande ato e que poderia ter problemas me solicitou a possibilidade de ampliar o policiamento à frente da Assembleia e quem sabe botar gradios para que as pessoas não entrassem e eu disse com todas as letras enquanto eu for presidente essa casa será livre não terá gradio não terá policiamento porque essa aqui é a casa do povo isso aqui representa a democracia esta foi o compromisso que eu fiz e por isso irmã estou dizendo isso para dizer que estou desse lado do lado da luta do lado da inclusão do lado da solidariedade do lado da empatia e do lado da gratidão a senhora nos representa não só a senhora porque a senhora sempre diz é várias mãos mas a senhora foi a que nos animou que nos intrigou que nos questionou e nos indignou a cada momento e venho aqui trazer essa homenagem da Assembleia Legislativa daqueles que acreditam nesse projeto com muita humildade eu gostaria muito de estar entregando essa medalha aqui hoje mas que fosse num momento onde esta homenagem simbolizasse a sua história a sua luta os 30 anos da economia solidária mas que nós pudesse todos que estão aqui seus amigos lhe abraçar e dizer irmã Lourdes continua firme mais 30 anos lutando por essa ideia aqui em Santa Maria e não fora dessa região mas eu respeito logicamente as decisões mesmo não concordando e quero desejar para a senhora muito êxito nessa nova caminhada a senhora vai estar longe aqui de Santa Maria mas os nossos corações as nossas mentes as nossas ideias o nosso respeito a nossa gratidão e o nosso carinho pelo seu trabalho continuará absolutamente junto sempre em todas as horas e quando a senhora estiver triste ou com alguma dificuldade lá no Maranhão entre em contato com o povo daqui porque o povo daqui lhe ama como eu lhe amo muito obrigado que Deus te abençoe 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 convidamos a fazer uso da palavra a senhora irmã Lourdes Maria Stout Dill homenageada com a medalha do mérito Farroupilha bom dia a todos e a todas nesse momento nesse momento tão lindo não temos sol brilhante queria saudar a cada um e cada uma saudar primeiro toda essa mesa não vou nomear ninguém se não vou gastar meu tempo todo mundo já foi nomeado saudar todos que aqui estão aqueles que estão nos prédios na parte do feirão jovens jovens crianças adultos idosos todas as classes sociais aqui representadas um abraço gigante para todos quero com muita alegria convidar aqui a Maria Clara minha fã eu sou fã dela segurar esse planeta o globo do planeta terra que é um símbolo que nós nesse tempo de pandemia muitas vezes trouxemos para cá em nossos eventos em nossos momentos tão importantes então a Maria Clara ela está representando aqui também a força da criança do jovem do adulto e do nosso futuro dizer que esse é um momento sim da emoção agradecer em primeiro lugar a nossa presidenta da Assembleia Legislativa Valdeci Oliveira toda a equipe que está aqui também animando esse momento essa distinção e dizer que esse prêmio mérito farupilha ele não é para mim foi a negociação que a gente fez no dia preciso é uma pessoa física me escolheram mas esse mérito é é de Santa Maria do projeto Esperança com a Esperança da FICOP do Feirão Colonial é da Economia Solidária de Santa Maria do Brasil e do mundo e é de todos vocês essa premiação ela não é minha ela é nossa e nós lembramos Dom Ivo quando alguém premiava ele dizia assim se alguém oferece uma premiação recebamos com humildade porque ela é fruto de uma caminhada é o que eu quero fazer esse prêmio não é meu é nosso de todos que aqui estão e aqueles que são parte dessa história muito obrigado deputado Valdeci presidente da Câmara muito obrigado todas as autoridades aqui já mencionadas então esse prêmio eu quero convidar o Zeca para vir pegar e segurar durante esse momento aqui o Zeca que depois vão falar vai assumir a coordenação da equipe colegiada pode ficar aqui ao lado então muito obrigado por estes e outros prêmios que ao longo da história o projeto Esperança com a Esperança recebeu e eu também recebi e que estão expostos aqui na sala depois vocês podem dar uma olhada ainda tirar uma foto e contemplar então depois de todo esse momento emocional também a medalha é de todos é da economia solidária é aquilo que já falei agora faço também a minha fala um pouco não ainda no encerramento porque eu fico até dia 2 de maio aqui em Santa Maria mas eu vou e volto visitar meus familiares meus amigos Porto Alegre região das missões e volto para cá no dia 30 vou estar aqui para menos dar mil abraços para todos os grupos da economia solidária os consumidores vou ficar toda manhã aqui a meta é chegar mil abraços é pouco mas podia ser mais então é o dia que eu vou de fato dar meu abraço e dia 2 de maio eu vou então para o Maranhão para esta minha nova missão destinada pela Congregação das Filhas do Amor Divino que está aqui representada pela irmã Eliane Pérez e pela irmã Anitta Poole então agora a mensagem que eu quero deixar há um tempo para tudo embaixo do céu há um tempo para tudo conforme o livro de Eclesiastes tempo para nascer tempo para morrer tempo para plantar tempo para colher tempo para semear e tempo para cultivar tempo para construir e tempo para solidificar tempo para amar e tempo para deixar-se amar tempo de reconhecer os feitos e as parcerias tempo para anunciar e tempo para profetizar tempo para evangelizar orar e esperançar tempo para sonhar olhar os sonhos realizados tempo para o Maranhão tempo para esperançar e avaliar o caminho trilhado até aqui os meus 35 anos doados para Santa Maria doados para esse projeto Esperança com Esperança doados para Arquidiocese de Santa Maria através da congregação das irmãs filhas do amor divino e queria dizer para o padre Vandelei que aqui representa o nosso arcebisto Dom Leomar que no DNA do projeto Esperança com Esperança no DNA da Arquidiocese de Santa Maria está essa trajetória e ela nunca pode ser diminuída ela pode aumentar então faz parte do DNA da Arquidiocese esse projeto Esperança com Esperança com seu Ferão Colonial com a FECOP e com toda a trajetória aqui construída há 35 anos tendo o Dom Ivo nosso sempre profeta da esperança gigante da esperança e hoje cidadão do céu então nós temos certeza que a continuidade do apoio da Arquidiocese é fundamental e de todos vocês que aqui estão há um tempo também para reconhecer o trabalho feito e um tempo também de pedir perdão agradeço a todos os grupos rurais e urbanos voluntários parceiros apoiadores de todo esse trabalho a Cáritas as universidades aos sindicatos as cooperativas as pastorais sociais as paróquias as prefeituras os diferentes prefeitos que ali passaram a Assembleia Legislativa a Câmara de Vereadores e tantos outros que aqui estão todos também os familiares das vítimas da Boate Kiss onde desde 2013 me sinto parte desse momento histórico dessa tragédia feita e Santa Maria é conhecida no mundo por dois grandes momentos o primeiro pela FECOP qualquer lugar do mundo que hoje a gente vai o pessoal ah Santa Maria FECOP projeto Esperança com esperança economia solidária e com tristeza pela tragédia da Boate Kiss então nós queremos ser muito amigos e muito apoiadores dessas famílias que sofrem e eternamente sofrerão pela perda dos seus 242 jovens nessa tragédia da Boate Kiss agradecer muito também a todas as comunidades cristãs comunidades eclesiais de base as congregações aqui em Santa Maria onde a gente teve uma parte muito importante e a todos os veículos também de imprensa jornais rádios televisão as redes sociais que também agigantaram e contribuíram nesse trabalho tão importante dizer que ao longo desses 35 anos nunca trabalhei sozinha nunca trabalhei sozinha quero já registrado aqui sempre trabalhamos em equipe de forma colegiada hoje nós temos em torno de 20 comissões já organizadas para dar continuidade nós somos um colegiado importante que levou avante esse importante projeto e também as diferentes culturas as diferentes religiões as diferentes cores políticas se alguém fala que eu tenho só um lado está falando mal nós trabalhamos com todos os prefeitos nesses 35 anos com muito orgulho e com muita coragem e muita profecia ao longo desses 35 anos projeto esperança com esperança junto com a cáritas junto com a arquidiocese movimentos pastorais nós construímos muitas experiências somando a feira da primavera que agora vai ser redimensionada já tem 46 anos nós construímos os 30 anos do feirão colonial que nasceu no barro na chuva aqui não tinha nada era uma sangue era um lugar onde o pessoal colocava também o lixo e Dom Ivo disse é aqui que vai ser e a gente duvidava no começo que ficaria um pouco longe era para ser lá na frente do santuário basílica onde tem o posto ele disse não lá vocês vão ter problema com estacionamento vai ser aqui e seguimos nosso mestre e hoje fincamos esse projeto profético nesse local também 28 anos das edições da FECOP depois vai ser lançada a FECOP de 2022 fizemos 31 seminários de alternativa da cultura do fumo em parceria com as dioceses que aqui estão também hoje representadas junto a Cáritas participamos de muitas romarias da terra romarias do trabalhador romarias da medianeira fizemos oito participamos de oito trotes do trote solidário com 150 acadêmicos da Universidade Federal de Santa Maria e também da Universidade Franciscana participamos de nove edições do Fórum Social Mundial sendo que cinco em Porto Alegre um em Caracas Venezuela Belém do Pará e um em Salvador Bahia onde sempre tivemos uma participação efetiva 35 anos da missão das filhas do amor divino à frente do Banco da Esperança um trabalho também processual muito importante no ano 2000 fizemos aqui em Santa Maria o primeiro acampamento internacional de economia solidária com mais de 20 países em 2005 fizemos um encontro gigante aqui com participação de 21 países do CELAM um encontro da América Latina que antecipava a preparação da Assembleia de Aparecida nós como igreja sabemos que documento é esse e Santa Maria acolheu um evento preparatório antes fizemos aqui 13 edições do Fórum Social Mundial da Economia Solidária um em 2010 outro em 2013 e outro em 2018 e já deixo uma provocação Zeca e equipe daqui a dois anos a FECOP completa 30 anos ela merece ou não uma quarta edição do Fórum Social Mundial da Economia de Antônia sim ou não então o desafio fica colocado fizemos 38 assembleias gerais do projeto Esperança com a Esperança em 2020 fizemos um evento gigante por causa da questão da FECOP 15 dias de feira online foi um evento gigante manhã tarde e noite com muitas programações e muita gente que aqui está contribuir para que isso acontecesse em 2021 fizemos a feira online de 3 a 10 e a modalidade de 8 a 10 presencial nós contribuímos significativamente com a organização do Banco de Alimentos Santa Maria o Conselho de Segurança Alimentar de Santa Maria e também do Rio Grande do Sul o Comitê da Ação da Cidadania contra a Miséria pela Fome e pela Vida o Banco do Povo e Membuí Finanças a ocupação da Fazenda Nova Santa Marta que fez 30 anos no ano passado nós também intensamente ajudamos construir essa ocupação participamos de forma comprometida do 8º Encontro Interlegial de Base que aconteceu em Santa Maria em 1992 o Levante Popular da Juventude com um grande grupo aqui presente Juventude se manifestem ele nasceu aqui em Santa Maria em 2006 durante a FECOP são 16 anos do Levante Popular da Juventude aqui em Santa Maria que hoje está presente em 25 estados do Brasil e completa 10 anos a nível nacional e congrega hoje no Brasil 7 mil jovens 7 mil jovens uma palma para essa juventude dizer que todo esse trabalho processual da economia solidária do cooperativismo da agricultura familiar do comércio justo do consumo ético e solidário ele tem sua base partindo de Santa Maria junto com Caritas brasileira com Caritas Regional que temos já no Brasil 42 anos de economia solidária e Santa Maria sempre fez parte disso a princípio como mentor o Dom Ivo Lorchait nosso sempre profeta e gigante da esperança e queria dizer que nós trabalhamos sempre de forma colegiada e logo mais vai ser apresentada a nova equipe que vai ser coordenada pelo ZECA por um grande grupo também de voluntários mas também pessoas comprometidas nessa história que vão dar continuidade a esse importante trabalho é um legado de uma utopia chamada esperança e que essa coragem essa resistência possa de fato dar continuidade processual aquilo que aqui semeamos e aquilo que acreditamos nós desejamos quero aqui saudar muito carinhosamente o padre Wanderlei que aqui representa o Dom Leymar o padre Cristiano que é o paroco e o reitor do seminário e nós estamos no território da mãe medianeira saudar aqui o padre Bertilo também que é o paroco da catedral o Diácono Rossato Ricardo Rossato e o padre Gerson que hoje é paroco da paróquia da ressurreição eles hoje aqui estão representando a Arquidiocese Santa Maria Dom Leymar e toda a nossa equipe das pastorais paróquias e repito o DNA do projeto Esperança com a Esperança da Economia Solidária ele está pautado nos projetos da Arquidiocese Santa Maria e com certeza vão continuar com força com coragem e com profetismo que o levamos até aqui e por fim então desejar a todos e a todas muito sucesso nessa continuidade desse processo eu vou para Maranhão mas Maranhão gente é logo aí é logo aí leva um dia para chegar eu voltarei para Santa Maria quando não sei mas certamente quando fizer 30 anos eu venho no Fórum Social Mundial da Economia Solidária de 2024 é isso? estou então eu voltarei e o processo preparatório da FECOP 28 anos depois vai ser lançado fizemos já muitas boas reuniões com a Universidade com a Prefeitura Municipal com o Instituto Farrupilha e com todo esse grupo com certeza a Universidade Franciscana também entra nessa roda com os movimentos sociais com toda essa força viva agradecer então a todos os grupos de Economia Solidária Projeto Esperança com Esperança agradecer também todo o trabalho que o comitê fez também divulgando esse trabalho aqui na região na Arquidiceia Santa Maria e dizer foi um tempo desafiador muito apoio nunca imaginei que eu teria tantos amigos pelo Brasil lá fora mas esse retorno dessa amizade não é para mim é para nós para todos vocês que aqui são parte dessa história e alguma palavrinha meio salgada que saiu do empolgamento da juventude eu peço perdão peço perdão para mim peço perdão Arque do César peço perdão a congregação e peço um perdão também para Dom Leomar por aquilo que alguém através de alguma palavra o ofendeu nós temos como igreja capacidade de perdoar estamos em tempo de quaresma uma campanha da fraternidade gigante sobre a educação e na nossa educação e reeducação faz parte o perdão então perdão a todos e por fim agora quero então concluir e dizer pedir para Maria Clara assegurar de novo o nosso globo pedir o fim da pandemia vira para o povo o fim da pandemia o fim da guerra o fim da violência o fim dos confrontos e todo confronto começa na gente a guerra só existe porque alguém fez guerra dentro de si um dia alguém fez guerra dentro de si se todos nós vivermos a paz não terá guerra no mundo gente então a primeira paz ela começa em mim em nós e teremos uma paz gigante no planeta Terra queremos nesse momento lembrar o nosso Papa Francisco que tanto clama e tanto pede a paz nesses países que hoje estão em guerra e dedicam então a todos com minha gratidão desejo sucesso para a nova equipe à frente o Zeca José Perancone logo mais vai falar e dedicam então a todos agora no final dessa minha fala a frase do Papa Francisco que assim fala os rios não bebem sua própria água as árvores não comem seus próprios frutos o sol não brilha para si mesmo e as flores não espalham sua fragrância para si viver para os outros é uma regra da natureza todos nós nascemos para ajudar uns aos outros umas às outras não importa quão difícil seja a vida é boa quando você está feliz mas a vida é muito melhor quando os outros são felizes por sua causa vida longa para a economia solidária vida longa para a juventude onde o Papa também convidou e convocou a juventude do mundo para a economia de Francisco e Clara para realmar as economias do mundo Santa Maria é parte dessa história desse novo projeto que o Papa também lançou para o mundo e quero concluir pedir para vocês repetirem a frase muita gente pequena em muitos lugares pequenos fazendo coisas pequenas mudarão a face da terra um outro mundo é possível uma outra economia acontece de Santa Maria para o mundo e do mundo para Santa Maria muito obrigado gente gratidão e do mundo e do mundo e do mundo Obrigado. Muito bem, você acompanhou pela TV Assembleia a cerimônia de outorga da medalha do mérito farroupilha, a irmã Lourdes Dill. Ela que tornou-se uma referência na defesa da economia solidária e no trabalho de inclusão da população mais vulnerável. A medalha foi concedida pelo parlamento por autoria do deputado Valdeci Oliveira, presidente da Assembleia Legislativa. Foi uma cerimônia marcada pela emoção e uma espécie de despedida da irmã Lourdes Dill que vai para o Maranhão, foi transferida para o Maranhão. E na sua fala, o presidente da Assembleia disse que este prêmio, este reconhecimento, a irmã Lourdes Dill, pode ser considerado pequeno diante do trabalho desenvolvido pela religiosa aqui no município e na região. Ele também, contrário à transferência da irmã, deixou um questionamento sobre será que é justo a transferência da irmã Lourdes Dill para o Maranhão neste momento. Ao receber a medalha do mérito farroupilha por sua parte, a irmã Lourdes Dill disse que este é um reconhecimento de todos que ajudaram nesta caminhada na construção do projeto Esperança com Esperança. Agradeceu a todos, agradeceu pelo trabalho realizado ao longo deste período que ela passou aqui em Santa Maria, cerca de 35 anos e ao final se solidarizou com as famílias e vítimas da Boate Kiss e no final ainda pediu paz ao referir-se pedindo o fim da guerra. Muito obrigado pela sua audiência, siga acompanhando a programação da TV Assembleia. A última vez!